Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Índice de aprovação de mais de 90% nos aeroportos do país. 780 quilômetros de rodovias federais pavimentadas ou duplicadas. E 23 contratos para construção e exploração de terminais de portos brasileiros. Esse é o balanço divulgado hoje das ações dos últimos dois anos do Ministério dos Transportes. Com índices de aprovação acima dos 90%, os aeroportos brasileiros ganharam um novo fôlego nos últimos dois anos. Quatro aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Outros 13 devem ser leiloados ainda este ano. A renegociação de contratos de concessão já existentes resultou no ingresso de 6 bilhões e 800 milhões de reais em outorga. O governo federal também firmou 34 acordos com estados e municípios, que levarão a investimentos de 2 bilhões de reais nos terminais, sendo que 654 milhões de reais virão dos cofres federais. E os primeiros resultados já começaram a aparecer. Em 2017, 112 milhões de passageiros usaram os aeroportos do país, um crescimento de mais de 2% em relação a 2016. Recebemos um setor em queda muito acentuada por conta da crise econômica. E foram 18 meses de quedas consecutivas. Nós já estamos no 12º mês de alta também consecutiva. Medidas legislativas também que foram tomadas. Open skies, medidas regulatórias, como as novas condições gerais de transportes. O Brasil entrou num novo patamar e o setor deverá crescer muito nos próximos anos. Nos portos, foram assinados 23 contratos para construção e exploração de terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. Outros 51 pedidos estão em análise. 780 quilômetros de rodovias federais foram pavimentadas ou duplicadas. O Ministério dos Transportes também garantiu contratos de manutenção para 91% da malha rodoviária nacional. Investimento que se traduziu na queda de 7,5% no número de acidentes e de quase 3% no número de mortos nas estradas do país. E na avaliação positiva, de 88% das rodovias federais. Tempo perdido na estrada, não vai ter mais. E sem dizer da parte de segurança, né? Que você não vai ficar parado aqui mais. A gente vivia aqui num buraco, né? Não tinha nada. E agora com essa pista vai melhorar um pouco porque é mais rápido para a gente sair, resolver um assunto em outra cidade. Então ficou melhor. Ela facilita muito no tráfico, né? Tanto para as pessoas da zona rural como para as pessoas das cidades vizinhas. Isso sem contar com a segurança também que vai aumentar bastante em nossa cidade, né? Parte das obras do setor de transportes fazem parte do programa Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, para retomar projetos que estavam parados em todo o país. São previstos investimentos de mais de 15 bilhões de reais até o final do ano em obras como a duplicação de rodovias, a construção de ferrovias e hidrovias e melhorias em aeroportos e portos. No último dia, no comando da pasta, o ministro assinou o documento criando a Política Nacional de Transportes. É uma portaria guarda-chuva com diretrizes em questões ambientais, em questão de planejamento, de desenvolvimento e que irão nortear o setor pelos próximos anos. É um trabalho de planejamento. Mais 120 milhões de reais para o transporte escolar. Após oito anos sem aumento, o Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira que vai aumentar em 20% o valor pago por estudante. Ao todo o programa, é um investimento de 720 milhões de reais para garantir que os alunos da rede pública de todo o país cheguem nas escolas. Para reforçar a segurança, o Rio de Janeiro recebeu hoje seis veículos blindados. Os carros foram repassados pelo Exército Brasileiro como parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado. São três urutus, veículos anfíbios fabricados no Brasil, usados pelo Exército durante a missão de paz no Haiti, que foram adaptados para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros três blindados da Polícia Civil, conhecidos como caveirões, foram recuperados pelo Exército e entregues à coordenação de recursos especiais da corporação. Esse é um primeiro passo de reforço que está sendo dado à segurança pública em termos de veículos. Outros passos serão dados, outros reforços virão, viaturas ainda estão sendo adquiridas também para serem entregues. Em breve, a frota das Polícias Militares Civil poderá ser renovada e repotencializada e reforçada para que possam melhor atuar nos seus trabalhos de segurança pública. A entrega dos blindados faz parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O Exército também vai ceder motoristas e colocar à disposição equipes especializadas e toda a estrutura para a manutenção dos veículos. Também nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União, medida provisória que autoriza o repasse de R$ 1,2 bilhão, para as ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio. Para muitos cariocas, a medida era necessária. É bastante bem-vinda, né? Eu espero que funcione, né? E funcione de uma forma permanente. Tudo é um reforço na área da segurança que está muito precário. Então, esse dinheiro e todo esse equipamento, acho que vai ser em prol, sim, dessa intervenção. São mais de 40 dias desde o decreto e o gabinete de intervenção vêm coordenando uma série de ações de combate à criminalidade e patrulhamento especializado com o uso das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. Também têm feito inspeções em unidades de segurança do Estado para fazer uma avaliação e aumentar a capacidade operacional, além de ações sociais em comunidades do Rio. De uma maneira geral, as operações têm obtido o seu sucesso na medida em que têm atingido a situação de estabilidade da criminalidade, têm incomodado a criminalidade. O trabalho de inteligência tem sido realizado e, principalmente, tem sido mostrado que as Forças Federais e as Forças de Segurança podem chegar a qualquer ponto da nossa cidade, podem atuar, as Forças Policiais podem cumprir mandato em qualquer território, sem que haja um terreno dominado por facções de qualquer tipo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, 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 a TV do